Olá, bem-vindos ao programa Teorema aqui pela UxTV, a TV educativa da Universidade de Caxias do Sul, parceira do Canal Futura. O mês de setembro traz para nós, habitantes aqui do sul do Brasil, as datas cívicas que evocam sentimentos muito fortes de patriotismo, nacionalismo, confundido um pouco também com o nosso regionalismo forte. Então, o programa Teorema de hoje traz esta questão. O dia 7 de setembro marca a independência do Brasil e traz o sentimento de patriotismo. A cada ano, a data também evoca os símbolos nacionais, a bandeira, o território, o hino brasileiro, conceitos que se construíram ao longo dos séculos, no mundo inteiro, em diferentes nuances, conforme ideias de sociedade e de democracia, modelos e pensamentos políticos, tradições históricas e sentimentos de nacionalismo. Mas esse sentimento ainda vigora plenamente no Brasil, um país ainda marcado por fortes sentimentos regionais? Ou o patriotismo é um sentimento em extinção que aparece de forma sazonal? Ainda existe patriotismo? Esta é a questão do Teorema de hoje. O Teorema traz essa questão de como é que é o patriotismo de hoje. Temos o professor Monteiro, que é da área da Sociologia aqui da Ux, e duas estudantes para compor a conversa de hoje, a Stephanie, que é da História, e a Sol, que é intercambista, de origem francesa, que está estudando aqui na Ux. Bem-vindos. Então, vamos abrir a conversa. Mais do que se existe, como é que é esse patriotismo? Como é que vocês enxergam hoje esse sentimento de patriotismo aqui no Brasil, entrando no mês de setembro, que tem a independência do país? Logo ali tem também o 20 de setembro, que toca mais aqui para o Rio Grande do Sul. Então, saudação a você, André, a Stephanie e a Sol. O patriotismo existe e é algo que nós vemos historicamente. E o que nós poderíamos, como início de conversa, dizer que o patriotismo está muito ligado à questão da formação do Estado através dos poderes políticos, ou mais autoritários, ou menos, ou democráticos, onde a cultura é muito forte, é utilizada para isso, a cultura, a expressão da cultura. O aspecto esportivo dos desportos, a questão dos conflitos, que pode ser através da guerra, da guerrilha, e também aspectos religiosos. E isso vai trazendo através de símbolos. Os símbolos, a música, as cores, os símbolos através da bandeira, ou outras formas. Independente de isso, quando fica, eu digo, fica introjetado na população, no cidadão, não importando dos poderes políticos, todos procuram dar sentido àquilo que dá mais valorização e representatividade ao exercício desse poder. É um conjunto de símbolos, né? É um conjunto de símbolos. A gente aprende na escola um pouco essa questão do patriotismo, um pouco induzido. E eu situei na questão do regionalismo também, porque é forte aqui no Brasil o regionalismo, como em muitos países também, né? Citando o João Cabral de Melo Neto, que como pernambucano escreveu o seguinte, que ninguém se sente brasileiro sem antes se sentir pernambucano, se sentir gaúcho, né? Tem essa questão do regionalismo muito forte. Como é que vocês veem essa questão do sentimento de patriotismo, Stephanie, da história e do regionalismo misturados, né? Então, olá, professor Sol. Fica muito, acho que o senhor citou a escola, né? Fica muito a cargo do historiador estar explicando esse processo. E durante muito tempo, essa construção histórica da independência foi feita em torno da data e de uma historiografia mais positivista, né? Enfim, do ato em si, Dom Pedro lá no cavalo, né? Aquela construção imaginária toda que diz muito pouco do real contexto que isso se fez e por que essa independência nesse momento que é 1822. você tem um estopim de processos de independência na América Latina que vão ser processos de independência que vão levar a repúblicas, né? E o Brasil, particularmente, vai se tornar uma monarquia, né? Por quê? Porque você tem um território enorme, né? Com províncias muito distintas, economicamente, culturalmente, politicamente, com interesses diversos e você precisa dar uma identidade para esse território todo para conseguir manter isso unificado. Stephanie, e para você, assim, você cresceu com esse sentimento de patriotismo diante de todas essas questões históricas que você vem estudando hoje? Como é que foi para você? Como é que você desenvolveu? Como é que você se sente hoje com esse sentimento? Olha, na escola, né, enquanto jovens, eu acho que o Robson muito traz isso muito bem, né, historiador, que o passado ele vem sendo um pouco estranhado pela juventude no sentido de que há um esquecimento e, normalmente, o 7 de setembro, para mim, não fazia o menor sentido, assim, na escola. Então, esse sentimento de patriotismo que eu tenho hoje, que eu posso dizer que talvez eu tenha, ele não se construiu na escola ou se construiu no curso de história, mas é um patriotismo também muito diferente dessa identidade do 7 de setembro, né? Também é outra construção, né? Monteiro, como professor, né? Tu vê isso nas gerações que... Sim, tranquilamente, né? Eu mais, assim, numa cultura que eu... Apesar do sobrenome Monteiro, né? Sou também de origem alemã, natural lá de Santa Catarina, onde a escola, no Colégio de Freiras, né, de origem alemã também, elas colocavam muito forte o aspecto. Depois dos seminários, os padres faziam nós marchar, a marcha, né, o desfile, e nós tínhamos que preservar uma banda, né, para o seminarista, todo o povo de Veranópolis ir assistir os seminaristas marcharem, porque era uma coisa muito forte. Depois, com o passar do tempo, com a adolescência e a própria universidade, onde começa a vir o espírito crítico... Relativiza, né? Relativiza, e o patriotismo, aquilo que nós fazíamos era coisa, imagina, na época da ditadura, né, isso era coisa da direita, da repressão, e patriotismo era defender aquilo que era nosso, nacionalista, não deixar levar o capital internacional, não levar as coisas para fora, isso aqui é nosso, vamos segurar, né? Essas questões todas, né, que são sociais, são históricas, será que artificializou esse sentimento demais para nós? E eu queria perguntar para a Sol, né, que vem de outro país, e enxergando e vivendo na cultura brasileira, você consegue fazer comparações, assim, né, desse sentimento no teu país de origem, em relação ao Brasil? Eu vejo aqui na região que o regionalismo é muito forte, né, até tem pessoas, acho que se dizem primeiramente gaúcho antes de brasileiro, então já noto essa diferença, que o regionalismo na França ali existe, mas é muito mais localizado, assim, em algumas regiões, e não é que nem uma região grande aí que nem aqui, né, mas o sentimento aqui de... Você percebe essa coisa regional muito forte aqui? Sim, muito forte. O 20 de setembro quase que é mais comemorado, né, do que o 7. Eu comentava contigo aí antes, né, discutindo, conversando aí antes da gravação, um aluno do direito, né, não sei por acaso se falou ontem lá, né, sobre a questão do patriotismo, ele disse, eu sou mais regionalista que patriota, ele disse assim, e eu sei que ele cultua, né, o aspecto da cultura gauchesca, que eu entendo que é mais uma expressão da cultura, porque a cultura é mais intrínseca, né. E no âmbito dos símbolos, né, o hino riograndense é mais entoado que o hino brasileiro. É, muito mais. Bom, isso é uma relação problemática, né, porque a gente já lida mal com o patriotismo, ainda tem esse sentimento duplo. Como é que tu vê isso, Stephanie? Pois é, isso é bem complicado, porque eu não sei, existe um questionamento imenso dentro da historiografia regional, né, que é essa história, enfim, do 20 de setembro, que a gente estuda de uma maneira completamente diferente, né, a gente procura desconstruir alguns símbolos, algumas coisas, e a gente sai com esse regionalismo estragado, né. Eu acho que... O Monteiro ri, mas ele sabe bem, né, que existe uma... Será que há uma tendência brasileira de desconstruir demais os símbolos também? Eu acho que eles foram construídos de uma forma muito tendenciosa, e quando tu procura dar uma olhada diferente, historicamente, tu percebe que algumas coisas estão muito contraditórias. Tu ficas em minoria, né, quando tu vai fazer um questionamento. Tu fica realmente chocado com algumas construções. O patriotismo acaba sendo um sentimento abstrato e emocional, né? É, isso aí. Eu queria perguntar para vocês, vocês têm carga emotiva ligada à pátria? Eu diria o seguinte, mas aí é o aspecto mais teórico, não, mas para explicar teoricamente, né, que o emocional, ele está ligado, ele puxa a tua formação de infância, né, com a música, com o cheiro, né, que nem se eu lembro a comida da minha mãe ou da minha avó, a questão da música, da cor, ou essa questão da escola, uma música faz mexer. Isso, para mim, é a questão da cultura. Não é ir acampar agora no 20 de setembro. Isso não é cultura para mim. A cultura é aquilo que faz mexer com o sentimento. E, às vezes, isso passa a ser antes do inconsciente ainda, né, mas faz eu ter me emocionado e essa emoção, ele pode ser expressado em lágrimas, em alegria. Mas é como transmitir isso para uma pátria, né, um território, né? Isso aí é complicado. Porque a gente pôde ter nascido do outro lado da fronteira. Mas, André, nós temos uma coisa positiva, que eu vejo, assim, diferente, talvez, da Espanha, né, que esse regionalismo nosso, ele não é um regionalismo, apesar de ter algum discurso, separatista, né, do aspecto de vamos fazer independência, como temos os bascos, os, enfim, né, os espanhóis, principalmente, mas temos outras regiões da Europa. E isso nós temos de positivo, né, no Brasil. Com essa imensidão, temos culturas e regionalismos diferenciados. Que se agrupam ainda em torno de alguns símbolos importantes. A língua, talvez a música seja um principal elemento brasileiro. Na verdade, o programa de hoje está além dessa questão, né? Existe patriotismo, a gente está tentando entender exatamente como é que está esse patriotismo nesse caldeirão de identidades que a gente vive. Então, eu já queria perguntar para a Sol, como é que é para ti, né, estando aqui, as tuas origens são únicas ou também dialogam com diferentes nacionalidades? Não, eu tenho o meu pai, que é francesa, e a minha mãe, que é alemã. Nasceu lá, veio para a França com uns 25 anos, né, que mora lá faz tempo já. E como é que tu percebia essa diferença de patriotismo? Se é que existiam diferenças? Como é que... Bom, sempre me senti mais francesa, porque sempre morei na França, né, mas me sentia também essa proximidade com a Alemanha, né. Eu, pessoalmente, não diria que sou uma pessoa patriótica, porque, como eu já tenho, assim, desses dois países, dessa mistura de cultura de país, já me sinto, assim, um pouco dos dois. E esse sentimento de patriotismo na Europa, tu acha que é mais consolidado do que aqui? É, o que a gente está conversando antes da gravação é que o que eu estou vendo é sobre a questão do nacionalismo, ele é muito diferente aqui na América Latina do que na Europa. Acho que na América Latina ele busca mais um incentivo, assim, da indústria nacional e da integração regional. Na Europa, ele é mais associado, assim, a partidos de direita ou extrema-direita e ele vai excluindo quem não é da nação, né. O patriotismo lá está associado aos nacionalismos que varreram a Europa, né, e que promoveram todas aquelas barbáries, né. Então, vocês têm esse trauma que está um pouco ligado ao patriotismo. Talvez também. Para nós é um sentimento ainda um pouco mais ingênuo, talvez, né. É, até eu diria, assim, né, que se costuma muito... Muito não, mas se faz muita comparação com os Estados Unidos, né. Ah, quando eles cantam o hino nacional americano, norte-americano, eles cantam com a mão sobre o coração. Isso é sinal de patriotismo e tal, né. Quer dizer, isso aí, no fundo, é um rito, né. É uma construção, né. É uma construção que foi dada, né. Que passa a fazer sentido para todo mundo. E nós, evidentemente, o hino nacional é um hino muito forte, né. Diante, por exemplo, na repressão, eu recordo que diante da polícia, quando batia nos estudantes, a forma de reagir diante da impotência era cantar o hino nacional. Quer dizer, eu sou patriota, eu estou cantando o hino, né. Então, o que eu estou fazendo é para defender o meu país. É diferente daquilo que se colocava, ditadura, porque o que é comunista fora, palavras que eram de oposição, eram coisa de comunista, tudo era comunista. Por quê? Porque a Guerra Fria estava presente, né. Então, essa questão do próprio símbolo, ele é utilizado como uma forma também de dizer, eu sou brasileiro, sou gaúcho. A gente pode problematizar um pouco mais ainda essa questão de brasileiro e gaúcho com mais camadas, né. Por exemplo, a questão da italianidade regional, a Stephanie colocava, né, por exemplo, ela tem a dupla cidadania. Como é que ficam essas camadas de sentimentos, né, para ti, por exemplo? É, como eu comentei também antes que nós estávamos conversando, né, é uma descendência que tem uma construção étnica aqui, né, a nossa região da Serra Gaúcha, mas não existe um sentimento de patriotismo italiano, né. Existe um sentimento de ligação cultural, talvez, mas não de... O que talvez seja até melhor do que um nacionalismo, talvez, né. Mas... Mas é claro que a gente acessa esses direitos que são colocados... Talvez mais como um direito do que propriamente um sentimento, né. É, como um benefício, alguma maneira de também se deslocar mais facilmente do que um sentimento de nação, né. Então, colocadas essas múltiplas camadas, né, do patriotismo, do nacionalismo pertencer a um país, do regionalismo, de se achar talvez mais gaúcho que brasileiro, desse sentimento vago de uma suposta italianidade de origem, qual é a medida que vocês acham interessante para um sentimento de patriotismo, né. É, nós temos que ter cuidado, eu diria assim, nós, principalmente o poder político, né, o Estado, de não utilizar, né, esse aspecto daquele sentimento cultural como algo para alienação, né, de benefício próprio do poder, né. Então, busca na população uma certa alienação em torno... E isso também dificulta, talvez, talvez não, tenho certeza, de expressões novas culturais, novas culturas, né. Desde, se eu vou fazer uma crítica à música sertaneja, ao samba, essas são músicas mais do norte, nordeste do país, aqui são outro tipo de música, né. Na verdade, essas músicas, elas representam, digo assim, aquela cultura, né, aquela cultura em que o Estado não tem porquê aquilo que exerce o poder no país ou na região não ter o direito de menosprezar uma ou valorizar mais a outra. Sim, que não seja um patriotismo nivelador das culturas, né. Nivelador, isso. E para vocês, vocês acham que tem uma medida que seria interessante de se sentir, né, pertencente, essa pertença a um país? Qual é a medida que vocês acham interessante? Eu acho que se sentir, assim, a pertença a um país é importante, né, o que compõe a identidade da pessoa, de sentir, ah, eu pertenço naquele lugar, naquela cultura, naquele grupo de pessoas. É importante se reconhecer. Mas eu acho que também é... O que eu vejo muito na França é, quando a gente fala nacionalismo, a gente, principalmente os partidos de direita, se aproveitam desse discurso e, inclusive, organizaram, né, com o governo Sarkozy, foi há uns três anos atrás, um debate sobre a identidade nacional na França. E deu para ver que, nesse sentimento, assim, de ser francês, também tinha essa exclusão do outro, né, do que não é francês, que não nasceu na França. E até pessoas que são de descendência de países estrangeiros vêm muito, por exemplo, da África do Norte, né, da Algéria, Marroco, enfim, que tem uma ligação forte com a França, né. Então, pessoas que imigram para a França e os próprios filhos que nasceram na França, eles mesmo não se sentem muito francês, porque se sentem rejetados também pela sociedade. O patriotismo sempre tem essa dose de que pode sempre migrar para essa exclusão, porque ele afirma uma identidade nacional, né. E para ti, Stephanie, esse sentimento? É, agora com a fala da Sol, eu lembrei uma... o que acontece no dia do 7 de setembro da independência, né, no que seria o dia da soberania nacional, é o grito dos excluídos que vai atrás, né. Então, o grito dos excluídos que surgiu na década de 90, né, como uma resposta ao neoliberalismo, e que não é só um grito de rejeição à pátria, mas é um grito de colocar que nós também somos a pátria, né. Então, eu acho que existe, sim, uma medida tolerável de patriotismo, e uma coisa que é positiva, e que a gente pode ver também agora nessas movimentações sociais de junho de 2013, é que os movimentos sociais, os jovens que saíram na rua, eles tinham um sentimento de patriotismo e de pertença, que não era um nacionalismo exacerbado, mas era um sentimento de construção também. Isso foi muito interessante mesmo, tu lembrou bem, né, as pessoas cantavam o hino, as pessoas reclamavam dos seus direitos, e esse é um sentimento positivo. Porque nessas datas nós vamos ter manifestações de novo pelo país, né. Mas talvez essa medida que apareceu nas ruas seja a espontânea e a medida certa, né, de se apropriar dos símbolos nacionais, né, o hino, a bandeira, para justamente promover o pensar, né, Olha, a própria reação, né, desse deputado que não foi cassado o mandato, e numa reação muito rápida, né, os deputados, a Câmara Federal se deu conta de que ela estava contra, né, a opinião pública, então já estão, já refizeram, né, todo o, quer dizer, aquele erro, aquela falha, ou aquela intenção mesmo, com o propósito, né, da cassação do deputado preso, e não caça o mandato, isso é um absurdo, né. Isso é reflexo do movimento que teve. Isso é reflexo do movimento que teve. Que muitos estão dizendo que não teve efeito nenhum. Claro que teve. Imagina, está presente, está muito presente isso, e apesar, eu digo assim, e as mudanças, bem lembrado por você, Stephanie, elas vão acontecer na medida que os movimentos, eles podem ser modificados, mas que eles estejam aí, porque tem que funcionar como pressão. Você não tem pressão, não existe transformação, não existe. Então, a gente está chegando no final do programa, vocês querem talvez dar uma palavrinha final sobre essa questão do patriotismo que conversamos hoje. Então, tu acha que tem uma medida que dá para ser usada do patriotismo? Sim, é, porque, mesmo que, historicamente, lembrando agora, que esses símbolos não tenham sido criados por esse povo, essa apropriação é positiva, porque, então, eles dizem, bom, isso não foi feito pela gente, mas é nosso. Então, nós vamos nos colocar enquanto brasileiros. Ganhar um valor pelo espontâneo, pelo sentimento, não exatamente imposto, naqueles processos de escola, de aprendizado. Bom, muito obrigado pela presença de vocês. Hoje o Teorema, inclusive, encerra com a fala de uma das estudantes, o que é muito interessante. Nós tratamos sobre essa questão do patriotismo. Obrigado pela presença de vocês, como estudantes, como pensadoras. Obrigado pelo convite. Monteiro. E nós ficamos por aqui com o Teorema de hoje, que trouxe essa questão muito pertinente para o mês de setembro, que é pensar um pouco sobre o nosso patriotismo. Obrigado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto